E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom e hoje estamos aqui de volta com o nosso FIFA 15 boladão, boladão e galera seguinte, vamos continuar aqui com o nosso modo carreira e galera vamos para as semifinais da Euroleague cara e a gente vai enfrentar sabe quem? É um duelo inglês e a gente vai jogar contra o Tottenham cara, contra o Tottenham mano, para quem está acompanhando aí o modo carreira, o último jogo foi sofrido velho, eu ganhei nos pênaltis mas foi na cagada cara, então chega de mais delongas, vamos ver o que está escrito aqui no meu escritório Silvain, 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 Distan já está, é, ele estava suspenso no último jogo, é, enfim, vamos para o jogo, o que interessa é o jogo, eu vou trazer os dois jogos aqui para vocês É, que mudei a formação aqui também, eu tirei o, é, o, 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 o Bentec, está machucado ainda mas ele, ele voltou de contusão né, mas só que eu não vou utilizar ainda porque ele pode se quebrar de novo e eu quero esperar ele se recuperar bem Eu botei ele no banco de reserva caso eu, eu precise, eu precise, eu precise colocar ele no, no jogo, assim para jogar um tempinho porque, e, é, porque, às vezes precisa né E eu, e eu botei o moleque aqui, o Ledson, no banco, ele estava crescendo cara, o moleque era 62, olha lá, 61, ele está, está evoluindo cara Moleque é bom hein, só falta melhorar mais o condicionamento físico que ele cansa muito rápido Enfim, vou botar uma, aqui está, está tudo certo cara Vamos para, vamos para o jogo, chega de falar Partiu, Tottenham, o primeiro jogo é em casa né É, vai ser duro cara, Tottenham é um adversário difícil, partiu, vamos nessa Vamos nessa galera, vai começar o grande jogo, o duelo inglês pela semifinal da Euroleague cara É mano, o negócio vai ser, o negócio vai ser sinistro brother, vai ser sinistro Hoje tem mano, hoje tem, ali a torcida, mostrando aí o início né, porque, eu gosto de ver, eu acho legal cara, essa dinâmica Cara, para quem jogava no Super Nintendo, aquele campeonato brasileiro em 98, nossa isso é uma evolução cara É, é coisa que, cara, você, ontem você jogou um futebol com os gráficos, jogos diferentes, é, jogos com gráficos, você chegar até, eu tô me enrolando todo até de falar cara Você chegar até, é, 2014, parece que foi ontem que você jogou esse, campeonato brasileiro 98 no Super Nintendo Ou no, aqueles gráficos, então, enfim, deixa pra lá Vai começar o jogo, e começou já, quer dizer, eu tô enrolando aqui E vamos nessa Vamos Vamos pra cima cara, vamos pra cima, porque Vem no Caco Calma, calma, eu tenho que jogar na calma aqui cara, eu sempre falo isso, calma Tenha paciência Não, não, não vamos errar Isso, joga com o goleiro Calma, goleiro, também não faça isso Aí, aí, aí Danilo, pelo menos, consertei a cagada que eu tinha feito Nossa cara, os caras tão me botando na roda, mano Não pode ficar assim cara Eu joguei com, com Ah, peguei o gol cara Deus do céu, já peguei um gol, sempre saio perdendo cara Não sei se vocês notaram, e eles fizeram um gol fora de casa cara Conta isso cara Se a gente empatar Por exemplo, se For 0x0 no próximo jogo Eles passam Eles fizeram um gol fora de casa Se for tipo Se for 1x1 Nesse jogo aqui, o próximo jogo for 0x0 Eles passam, porque eles fizeram um gol fora de casa Tem isso aqui, tá Eto 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 É o matador, caralho Olha aí, ó Tá velhinho, cara Eto o matador, mano Eto o matador 1x1 Em busca da virada, cara Vamos fazer uns 3x1 nesse time aí podre Não vou xingar os caras não, porque Né Porque eles se revoltam aí Esse Ericsson Chato pra cacete esse moleque Ó Tira Bola indo pra linha de fundo Piena Piena, muita gente critica o Piena, cara Mas o Piena é Olha o gol do Lukaku Caralho Olha o gol, olha o gol Goleiro É esse também Vou dar o Piena pra bater aqui, cara Que o Piena É um bom cobrador de descanteio Só pra isso que ele serve aqui nesse Nesse Olha aí, ó Já mandou na cabeça do Benafa Só que Bati muito fechado Lukaku Opa Aventou Puta merda Se eu consigo driblar ali, cara Já era Calma aí, rapá Não, 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 não Meu Deus Não deixa cabecear, mano Porra Caralho, mano O cara Marcar essa merda direito aí Consegui tirar a bola Sergi Goleraço É escanteio de novo Tira a bola Que isso, mano Olha Meu Deus do céu, cara O cara O cara A bola vinha na cabeça do cara Ele deixou o cara se adiantar, mano Porra, Martim Indy Que merda Olha isso Olha o replay Era o Martim Indy Era ele mesmo, cara Olha Caralho Que merda 2x1 Acabou o primeiro tempo 2x1 Não estou feliz Estou Estou com raiva É foda, mano Foda É foda Sou segundo tempo É até uma tristeza agora Opa Passou ali Pena Só chance de brilhar Pena Caralho Que golaço Gol Pena Olha aí Vocês que criticam o Pena Falam que o cara não joga nada Olha o gol que o cara fez, cara Olha o gol que o cara fez No ângulo Nossa, cara Esse foi um golaço, cara Esse foi um golaço, cara Boa Pena Ah, isso aí, moleque Por isso que eu confio em você 2x2 Espero ir Eu espero não ir para os pênaltis de novo No próximo jogo Puta que pariu, mano 3x2 Caralho, mano Caralho Calma, calma, mano Ainda tem o próximo jogo Relaxa Para cima, Lukaku Para cima, Lukaku Para cima, Lukaku Putz, cara Alguém está quebrado aí Quem é? Barry Barry já está velho, mano Vamos tirar Vamos colocar o Ledson No lugar dele Vamos tentar fazer esse gol, cara No final, mano Mas canta aí para a gente Bora Pena Bora Pena 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 tem que cruzar na cabeça de alguém Pena Olha o cruzamento Putz A zaga do Tottenham está ligada No Char No Char O Char faz gol de cabeça para cacete Marcaram bem o cara aí Vem contra-ataque, cara Debaio, cara Porra, Debaio correndo Mais que a minha zaga É brincadeira, ó A bola ainda fica com esses Que boa hora Putz, mano Caralho No final do jogo E a gente está Vamos proteger, cara Estou desanimado, cara Acabou o jogo 3x2 no primeiro jogo Para o Tottenham Em casa A gente vai ter que fazer A gente vai ter que ganhar O próximo jogo Por pelo menos 2x0 1x0 Se for 1x0 Acho que vai para os pênaltis O Gareth Berry Está contundido E vamos lá, galera Vamos para o segundo jogo Vamos mudar aqui O que está de errado No nosso time Vamos tentar A fera Bentec Voltou, hein, cara Quem eu coloco No lugar Eu vou colocar No lugar do Eto'o, cara Bentec Omito Não Vou botar o Bentec No segundo tempo Porque ele está voltando De contusão, né Não serei burro E Tá aí Esse é o time, cara Eu tenho que vencer Esse jogo Por 2x0 Para eu me classificar Acho que 1x0 Vai para os pênaltis Para ficar no placar agregado Eu não sei, né Também tem essa porra De Vai ser difícil, mano Não vai ser fácil, não Mas Fazer o que, né Vamos ao jogo E vamos ao jogo Contra o Tottenham Fora de casa O Everton tem que ganhar E está chovendo, cara Chuva é um problema Meu Deus do céu A gente tem que ganhar De 2x0 Vai ser difícil Senão vai ser fácil Nada nessa vida É fácil Vamos logo passar aqui O O Cutscene E vamos nessa, cara Começa o jogo A pitu jogar decisão É decisão Para o Everton Tem que vir para cima Com tudo A gente também Não tem que vacilar Aperta aí, cara Na marcação Que esse time é chato Do Tottenham, cara É só bater para o gol Ninguém chega Sérgio Salvou Opa, ali o contra Não, cara Que isso Opa, roubou a bola Eto'o Para cima Eto'o Mostra que tu sabe Eto'o Porra Caralho, mano O Lukaku pediu a bola Eu vacilei De tocar Benafa Barclay Barclay Lukaku Lukaku Porra, cara Opa Opa, pênalti Penalidade máxima Calma aí Que eu vou trocar De batedor Eto'o Moreto'o Do jeito que eu te ensinei Batedor Gol Ele não perdoa O goleiro nem se mexeu Boa, Eto'o 1x0 O cara tem que fazer mais um Mano, não tem que tomar nenhum Vou fazer Vou me retrancar aqui Filipão 1x0 Pro Everton Fora de casa E tá dando pênalti Foi falta de quem já, mano? Pênalti Pênalti Infantil, hein, goleiro Opa Lukaku roubou a bola Vá Lukaku Já mandou pro Não Lukaku Não é assim Lukaku O bicho Eu não quero ir Pros pênalti De novo Entrada bem feita Só na bola Vem Boa Acabou o primeiro tempo Vamos fazer algumas alterações aqui Vamos tirar quem tá cansado Quem tá cansado se retire É, deixa eu colocar logo o Bentec, cara Porque o Bentec é o Bentec, né, mano O lugar de quem eu coloco O Eto'o Eto'o foi legal Fez o gol E agora eu não tenho mais nada, cara Eu tenho Isso aqui pra volante Vou deixar passar Ficar mais um tempo aí com o Barco E com o Ledson Depois eu coloco esse volante aí E começa o segundo tempo No estádio do Everton Que eu não sei o nome Sobrou no pé do Lukaku Ô Lukaku, eu decidi Porra Que merda Ainda foi falta pros caras Mas o juiz Porra, de novo, mano Caralho Toda hora é falta, bicho Ê, porra Calma aí Calma aí, Lamela Deixa de violência, rapá Puta, mano Puta que pariu Ah, esse passa Pô, os caras estão jogando em casa Não pode vacilar Estão jogando com a força da torcida Pô, a Barclay Olha o Lukaku pra cima Calma Vamos devagar, cara Tá um a zero Eu não sei se vai pra Não sei se vai pra Propagação também, né, cara Pra cá, eu falei Ah, tá impedido, mano Eu vou tirar o Barclay, cara Ele tá muito cansado Vou botar aquele volante Vou ter que fazer duas substituições, cara Vou botar esse cara aqui E vou botar esse aqui Mesmo que ele seja lateral direito Vai ter que fazer essa função aí, mano Que tá foda, mano Quer dizer, eu vou botar esse cara aqui Que ele vai fazer tipo um ponto à direita E o P&A fica no meio, né Melhor Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos que dá Vamos fazer mais um aí, cara Opa, ligou rápido Ligou rápido Cruzamento do Penteco pro Lukaku Você adiantou GOOOOOOOL Vou chorar, cara Lukaku, 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 Lukaku Caralho, você adiantou 4x3 pra mim, cara Tava classificando Fiz o gol aos 89, mano Aos 90, cara Calma aí, calma aí Ai, tomara que eu não pegue gol Termina o jogo no estádio do... Do... Do Tottenham O Everton está na final da Euroleague Cara, eu tô com lágrimas em meus olhos Cara, muita emoção Estamos na final, cara Estamos na final E vamos ser campeão Chora aí, chora, otário Chora, acabou Chora todo mundo Chora o caralho Galera, esse jogo foi foda, cara Foi emocionante, cara Pelo menos Foi mais emoção do que os pênaltis, mano Sério mesmo Eu tô que nem no Brasil, cara Na Copa do Mundo Mas não vamos levar 7x1 na final E passamos pra final Quem que a gente vai pegar na final, cara? Não sei Vamos ver nos próximos... Nos próximos capítulos E... Galera É isso, galera Esse foi mais um vídeo de FIFA Se vocês gostaram Deixa um like aí Comente o que achou Se vocês estão gostando Obrigado pelo feedback de todos aí É... Espero que vocês gostem Do que eu tô trazendo aqui Eu tô em segundo, cara Eu tô 5 pontos atrás do Chelsea Vamos classificar pra Champions, hein? E a gente vai formar um time foda E vamos ser campeão da Champions Tudo dando certo Graças a Deus No mais é isso, galera Eu só queria agradecer a todo mundo Que tá aí assistindo o FIFA Vocês são foda pra caralho É... Comente aí sempre nos vídeos de FIFA Eu tô muito feliz com o FIFA Aqui no canal Que me fez ganhar muitos inscritos E... É muito legal isso É... Eu vou ficando por aqui Vejo vocês na final da Euroleague Que eu acho que é No próximo vídeo Eu vou trazer aqui E eu continuo com o campeonato inglês Porque eu vou dar prioridade A Copa, lógico, né? A Copa da Euroleague É... Enfim Deixa o seu like Se inscreva no canal Vou ficando por aqui Opa, desculpa Valeu e... Tchau